Autor do livro Um Pirelampo no Porão, um pouco de luz sobre os dilemas da produtividade das pequenas empresas e da informalidade no Brasil, o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Mauro Odo, defende a inclusão das micro e pequenas empresas no centro de um projeto de desenvolvimento econômico. Vamos ouvir. Eu costumo dizer que a micro e pequena empresa fica disputando a migalha que cai do prato. Toda política pública tem lá uma frasezinha falando de micro e pequena empresa, mas é a migalha que cai do prato. A micro e pequena empresa tem que estar no centro do prato. E o papel da lei geral nisso, antes da lei geral, menos ainda. A lei geral trouxe, de alguma maneira, uma nacionalidade para a questão das micro e pequenas empresas. Ela incorpora uma coisa bastante importante, que é o conceito de progressividade tributária. Há um princípio tributário da progressividade que você paga mais na medida que a sua capacidade contributiva é maior. E os benefícios que a micro e pequena empresa no Brasil recebem são elevados em comparações internacionais, mas isso porque a produtividade delas é muito baixa. Meu sonho não é que as pequenas empresas paguem menos imposto. Meu sonho é que as pequenas empresas sejam capazes de pagar mais imposto. A lei geral foi um passo nessa direção, é um avanço nisso. A partir dela, o desdobramento dela, veio a lei do MEI, que permitiu a formalização de um contingente enorme de trabalhadores marginalizados na economia, são marginalizados na economia brasileira. Ela é um avanço não só no sentido tributário, ela é um avanço no sentido de muitos outros instrumentos que a lei inclui, como tratamento privilegiado em licitação, a própria criação do Fórum Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que dá uma organicidade e uma institucionalidade política para que essas empresas tenham algum tipo de voz. A lei estabeleceu a necessidade de criação da Política Nacional de Desenvolvimento das Microempresas e Pequenas Empresas, a PNADEMP, que, desde a criação da lei, não tinha sido criada. Foi feita agora pelo Fórum. O Fórum elaborou uma proposta de decreto para personalizar a Política Nacional. Ela está em trâmite no Ministério. A gente espera que ela seja publicada em breve. e essa política será mais um grande passo nesse sentido, porque um dos problemas que a gente identifica é que não é que não há políticas para micro e pequenas empresas. O problema é que essas políticas são dispersas, descoordenadas, contraditórias. Então, você tem políticas contraditórias entre ministérios, entre entidades, níveis da fereiração. Na verdade, é gente atirando para tudo que é lá. Na medida que você tem uma política nacional, você tem uma diretriz, você tem um caminho único para que o desenvolvimento econômico das pequenas empresas possa ser direcionado, digamos assim. Sêneca dizia, navegante, se você não sabe o porto de seu destino, nenhum caminho lhe será favorável. A gente falava no bloco anterior sobre essa coordenação dos níveis federal, estadual e dos municípios. Como esse sistema, na verdade, cria um ambiente para os pequenos negócios. Queria que você falasse um pouquinho, Tito, em cima do que o Mauro Odo trouxe aí de reflexão. De que maneira e quais são os ajustes, na sua opinião, que precisam ser feitos para que a gente consiga ter essa política voltada aos pequenos negócios, colocar os pequenos negócios no centro de uma política de desenvolvimento, levando em consideração os números que você mesmo trouxe, de que os pequenos negócios são a maioria dos negócios aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que, na verdade, o que disse o Odo, e eu acho que ele tem toda a razão, é que existe um conjunto muito grande de iniciativas destinadas a pagar as pequenas empresas. Porque a bolsa legislativa é muito ampla, muito vasta, muito abrangente. E não tem paralelo, ele disse isso praticamente, não tem paralelo em outros países. Agora, realmente, o que representa, o que é importante no momento, eu acho, é fazer com que haja um vetor que permita fazer com que essas iniciativas todas converjam em torno de um projeto ou um programa com metas, com formas de monitoramento, de acompanhamento, de correção de rumos etc. Eu acho que o que falta no momento, sobretudo, é uma avaliação dos resultados. Nós não somos muito bons em termos de política pública em matéria de avaliar resultados. Nós gostamos muito de criar políticas públicas, no momento de avaliá-las, julgar os resultados, medi-los e corrigir rumos, não temos muitos instrumentos para isso, não temos esse hábito. Então, acho que isso é importante. A outra questão é fazer com que realmente essas iniciativas todas permeiem todas as administrações estaduais e municipais e, sobretudo, os municípios, que são o local privilegiado de atuação das micro e pequenas empresas. O que verificamos hoje é que, depois da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em 2006, ainda existem muitos municípios, pelo Brasil afora, que não cumprem todos os dispositivos da lei. Então, isso exige uma tarefa, primeiro, educativa, disseminação da informação, o SEBRAE se dedica muito a isso, mas talvez também uma medida, uma política de reconhecimento dos municípios e preenchem os requisitos da Lei Complementar 123. E aí, evidentemente, o governo federal está em condições de, através das transferências compulsórias ou mesmo, sobretudo, aquelas que não são compulsórias, as transferências voluntárias da União para estados e municípios, possam premiar aqueles municípios que efetivamente cumprem os dispositivos da Lei Complementar 123. E, sobretudo, acho que uma coordenação maior realmente entre estados, municípios e União e entes privados, como o SEBRAE e tantos outros que representam as entidades empresariais, para tentar justamente fazer com que as suas ações convíricas para resultados efetivos e concretos. Na sua opinião, a pandemia ajudou a uma reflexão do que é preciso ser feito, de ajustes que precisam acontecer na velocidade para poder contemplar essas micro e pequenas empresas? Eu falo especificamente do crédito, que foi algo que foi muito discutido, principalmente no início da pandemia, a necessidade de um crédito emergencial para os micro e pequenos negócios. Na sua opinião, essa plataforma, que é a pandemia pela qual a gente ainda está passando, tem servido também para impulsionar essas ações e gerar movimentos nessa direção do fortalecimento das micro e pequenas? Eu acho que a pandemia ressaltou duas coisas importantes. Primeiro, a relevância da inovação, da utilização de ferramentas modernas para a sobrevivência e expansão dos pequenos negócios. Nós vimos isso com relação à digitalização, à bancarização, ao delivery, ao sistema de delivery, à comunicação permanente com os consumidores, no sentido de fazer com que haja a fidelização da clientela dos consumidores, a importância do comércio de bairro e as relações do comércio de bairro com seus consumidores, com seus usuários, na prestação de serviços, etc. Eu acho que essa questão da utilização de ferramentas digitais foi muito importante e tudo isso foi trazido à baila pela pandemia. A outra questão foi a importância fundamental de ter um sistema de crédito específico para as micro e pequenas empresas. E aí o PRONAMP desempenhou um papel fundamental, atendeu a mais de 500 mil empresas do Brasil e se transformou no programa permanente. Depois, agora, recentemente foi transformado em programa permanente, assim como se tem um programa permanente do crédito rural, no apoio ao PRONAF, ao pequeno produtor rural, etc., ao produtor familiar. Então, eu acho que foi fundamental nesse aspecto. Então, crédito, assistência técnica, tecnologia, incorporação de tecnologia. E eu acho que qualificação e formação desses pequenos empreendedores também é fundamental. Em relação ao legislativo, de que forma o poder legislativo pode ajudar na integração dessas ações ou no atendimento às demandas que ainda precisam ser solucionadas? Olha, aí eu tenho um bom exemplo a dar. o exemplo do fórum, do seu fórum de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que você está sempre atuando em parceria com as entidades representativas do empresariado do Rio de Janeiro. Você tem uma participação muito ativa no COGIRI, você tem uma participação muito ativa na disseminação da informação, na coordenação, na discussão, no debate sobre temas relevantes para o desenvolvimento regional do Rio de Janeiro. E um deles, certamente, é o apoio às micro e pequenas empresas, no que diz respeito à gestão pública, à qualidade da gestão pública. Então, eu acho que o legislativo, não só pela edição de leis, a edição de leis é muito, muito importante, mas eu não sei, eu não conheço, você deve saber disso melhor do que eu, se existe algo parecido com o fórum que nós temos aqui no Rio de Janeiro, o fórum da LERJ, e em outros estados da federação. Mas eu acho que esse é um braço adicional da atuação do legislativo, que é fundamental, é muito importante. E eu acho que, nesse aspecto, o Rio de Janeiro poderia servir de exemplo para outras unidades da federação. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Copa, aqui política e economia, caminhão juntas.